Frente a frente, dois gigantes, o ambiente já tá preparado, o estádio lotado, futebol 2020, aqui na tela da Globo. E a gente vai acompanhar a partida entre Vasco da Gama contra o Flamengo. Estamos em São Januário no Rio. E a bola vai rolar, pro início da partida. Pode até arriscar o chute. A bola ainda fica viva. Henrique. Já deu pra entender o sistema de marcação, posicionamento do adversário, só que ainda não conseguiram, embora a marcação não seja individual naquele setor, encontrar ali o melhor posicionamento. Falta um pouquinho mais de movimentação de quem não tem a bola. Aí tem que tomar cuidado. Filipe Bastos. Léo. Filipe Luiz. Filipe Luiz. Se manda agora pelo lado esquerdo. Gingo, cruzou. Afasta, joga pra longe. Faz o lançamento para o campo de ataque. Filipe Bastos. Gerson faz o lançamento para o campo de ataque. Ó, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. E faz o corte. Vai e faz o corte. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0 a 0 o primeiro tempo. Ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco. E tem boas atrações pra você conferir. Futebol Maglobo. Aqui é emoção. Fala em jogo pra você. Ligado. Toque de cabelo. Pro gol! Gol do Flamengo! E consegue converter em gol o bom momento que vivia. Teve muito mais iniciativa nessa segunda etapa. Testa firme! Tira do goleiro pro fundo do gol! 1 a 0 no placar. Andrei. Felipe Bastos. Houve a falta. Andrei. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Posição legal na observação do Bandeirinha. Pedro. Olha a boa arrancada. Abriu pra receber. Esse... Bateu pro gol! Bruno Henrique. Não foi pra dentro. Não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho. Tocou um pouco mais atrás. Botou na frente. Botou bem na frente. Dá uma gingada. Vai pro fundo. Ele marca a falta. Falta nele. Tinha que apresentar o cartão. E o goleiro fica na... Será que esse cara vai me arrumar de bater direto pro gol? Dominou. Arrumou. Dá uma arrancada. Vai pra cima. Gingou. Ficou. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Aí o time recupera a bola no momento interessante. Tem até espaço pra cruzar. Fica com espaço. Chegou perigosamente. Afasta o perigo. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa. Não é errada a substituição. Segurou. Perdeu a bola. Diego. Limpou. Dá até pra riscar o chute. Vai chegar a bola limpa. E vai arrancar para o campo de ataque. Lançamento. Bola. Dominou. Ajeitou. Felipe Luiz. Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. Tenta a jogada. Pedro. Encheu o pé. Gol. Gol. Gol do Flamengo. Mas foi uma... Um ataque em massa. E vai pro fundo do gol. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Gol.